Caio, nós estamos aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, vocês estão acompanhando pelo JTV o acidente de trânsito na manhã de hoje, a Avenida Conceição próxima a Viscônia de Indaiatuba, Corpo de Bombeiros presente, o resgate fazendo todo o protocolo e foi um acidente envolvendo um carro e uma moto. Quem comandou toda essa ação no atendimento foi a Cabo Kellen. Cabo, caso grave, como é que é? Prazer em receber mais uma vez. Prazer. Foi um caso leve, apenas uma contusão no dedo, a pessoa tinha algumas escoriações e foi conduzida ao PSU para ela se encontrar bem. Você acompanha a matéria completa daqui a pouquinho dentro do programa do Rubinho. Com imagens dele, Rodrigo, nosso Falco, Rubinho Queiroz, do quartel do Corpo de Bombeiros, Indaiatuba, para o JTV.